Muito bem, Marta. Muito bem. Antes de vir pra cá, eu conversei com o meu filho. Sabe o que ele me contou? Que ele terminou tudo com você. E que você prometeu se vingar. Isso não é verdade. O meu filho não mente. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você vai se dar muito mal com essa história toda que você inventou. Sabe porquê? Porque eu vou descobrir a verdade. Eu não sou a Isabel. Eu não sou a Isabel que foi pra cama com o meu irmão e saltou pra cama do meu pai e depois quando engravidou fingiu que tinha sido violada. Claro. A Isabel errou, errou muito. Mas ela tinha uma desculpa que tava transtornada por causa da gravidez. E você, qual é a sua desculpa pra mentir assim? Nenhuma, não é? Porque não passa de maldade. Eu não preciso desculpar. O que eu estou a dizer é verdade. Marta, você pode conseguir enganar a sua mãe, o seu irmão, a sua família inteira, mas a mim você não vai enganar. Sabe por quê? Porque eu já vivi muita coisa nessa vida e eu reconheço uma mentira pelo cheiro. E você tá mentindo. Você tá querendo destruir a sua vida e levar o meu filho junto. Mas você não vai conseguir. Eu amava. Eu amava o seu filho. O seu filho destruiu a minha vida. Ah, você amava o Bruno? Isso não é amor, isso é doença. Você já parou pra pensar que você perdeu o Bruno pra sempre na sua vida, ele nunca mais vai olhar na sua cara, Marta. Nunca mais. E você vai se arrepender disso. Está ouvindo minha filha. Ponha-se na rua. Tá bem. Eu vou. Mas antes eu vou dizer uma coisa. Eu vou descobrir a verdade. Eu vou provar que você tá mentindo. Eu não sei onde que você arrumou essas marcas. Sai daqui e saia! Não, foi um... Sai daqui e saia! Marta, em relação àquilo que a Camila estava a dizer, olha para mim. Não me estás a mentir, pois não?